Processo 485002763-199911. Proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias, permissionárias e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica para obtenção de anuência a transferência de controle societário. Resultado da audiência pública número 065-2011. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. Em 18 de 10 de 2011, na 39ª reunião pública da diretoria, a diretoria aprovou a instalação de adiância pública no período de 20 de 10 a 15 de 2 de 2011, concessão ao vivo presencial no dia 30 de 11, para acolher subsídios quanto ao regulamento que estabelece os procedimentos a serem adotados para obtenção de anuência a transferência de controle societário e outras providências. As duas fases da AP foram realizadas conforme programada, totalizando 19 participantes, que apresentaram 93 contribuições. Paralelamente, foram agregadas colaborações propostas pelas algumas superintendências aí listadas e pelo Núcleo de Qualidade e Revisão de Atos. Em 10 de 4 de 2012, foi realizada a reunião com o representante da SFF, SFG e SCG, quando essas áreas acordaram sobre o tratamento mais simplificado a ser aprimorado na medida de resolução, acerca do exame de cronograma de empreendimentos em implantação em caso de transferência de controle societário. Em 10 de 4 de 2012, conforme nota técnica 155, a SFF propôs um novo texto de resolução aprimorada com as contribuições recebidas em 16 de 4, e em 16 de 4 fez a apresentação da proposta de reunião técnica da diretoria, ou seja, ontem. É o relatório. Já houve manifestação? Já sei, porque o procurador estreou bem do ponto de vista de praticidade, mas fez uma manifestação conjunta para item separado. Até eu decorar com as folhas, eu tive que anotar aqui. Seleridade. Que eu anotei já aqui. Já anotou? Então, o diretor-geral anotou antes. Ok. Ressalto-se que a análise da regulamentação em questão contou com a participação de diversas áreas aí listadas, várias superintendentes. Como já disse, por 93, as contribuições recebidas dentro dos participantes, aí está a lista dos participantes. Está a lista, né? E a tabela abaixo diz, em termos percentual e em número absoluto, o que foi aceito, parcialmente aceito, etc. Já ontem, na reunião técnica, já tinha adiantado que nós não tivemos nenhuma contribuição de mérito. A grande contribuição de mérito foi ontem do doutor Romeu e vamos discutir adiante. Aproximadamente 70% das contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas. O dispositivo mais comentado na audiência pública foi o artigo 3º, conceito de definições com novas contribuições, seguido do artigo 6º, obrigatoriedade da anúncia prévia com 8 contribuições. Nenhuma mudança de grande importância conceitual para a proposta ela aceita no âmbito da audiência pública. Por isso, a nova proposta de resolução não apresenta modificações estruturais em relação a colocada em AP, sendo que a maioria consiste em melhoria de texto, aprimoramentos e acréscimo de conceitos e definições, simplificação de dispositivos, detalhamento de procedimentos e de prazos estabelecidos. Outras mudanças de sério respeito a flexibilização de obrigações, e tratamento sobre a relação de andamento de construção de novos empreendimentos e a transferência de controle societário para o fundamento do tema associado aos geradores nucleares e a nova certidão negativa de débitos trabalhistas. Os conselhos de agência, transferência de controle e restauração societária foram incorporados e o conselho de controle intermediário teve seu texto aprimorado. Os artigos 5º e 6º foram decompostos e simplificados em incisos para facilitar a visibilidade das obrigações e outros destinatários. Aqui o que está em amarelo, eu vou explicar, que na nossa reunião técnica ontem, o doutor Romeu fez um comentário e ao mesmo tempo uma contribuição importante, que a área tenta acatar, e aí, embora eu tenha colocado aqui a posição da área, eu tenho uma divergência. No fundo, desde o início... O que está amarelo aí? Ah, o seu não está em amarelo. Puxa, do item 11... Ficou curando aqui, olha. Do item 11 até o item 14. Pô, eu acho que só mandaram pintadinho o meu. Do item 11 até o item 14, eu não vou ler, mas vou explicar. Já amarelou. Já amarelou, Paulo, então, especialista. Mas é o seguinte, que ontem na reunião técnica, o Romeu entendeu que... Por exemplo, quando foi colocado a audiência pública, também foi colocado o meu voto. E a divergência lá, que não era tão grande, é que eu entendia que, em lugar de analisar se faria ou não a anuência prévia em função da fonte, se era hidrelétrica, é óleo, etc., Para mim, o mais importante era ser a usina, objeto da transferência de controle, para vender ou não a energia no ambiente de contratação livre, regulado. Isso, para mim, era importante. Não teve qualquer contribuição sobre isso na audiência pública, então, eu sei muito bem quando recuar. Recuei de minha proposta e não falei mais dela. E ontem, na reunião técnica, o Romeu não só aprimorou a proposta, de um lado, dando mais flexibilidade, mas, de outro, mais rigoroso. Não faz sentido a gente liberar de anuência prévia, por exemplo, uma empresa que não tem a menor situação financeira hoje, sair comprando usinas que vendem energia no ambiente de contratação irregular, em um montante significante, que não diz qual era. Isso eu achei importante, porque a avaliação deixa de ser apenas burocrática, não é só olhar se o cara tem certidão ou não, mas fazer uma avaliação econômica financeira mesmo. E aí começa a valer se aquilo que está sendo comprado é ou não importando no ambiente de contratação regulado. Isso não é simples e altera a filosofia da resolução que foi colocada em audiência pública. A área, com a justificativa que tem, e a minha assessoria, eu estou aí nesse ponto, e a minha divergência não só com a minha assessoria, ou com a área, é que a proposta deles é tornar, sem eficácia, o dispositivo que flexibiliza a anuência prévia de outras fontes que não é hidrelétrica, até que se resolva esse problema. E se dá um prazo de 60 dias. Eu acho isso muito forte, porque não... Você repete, eu não entendo. Eu tenho um dispositivo que trata, o gerador de outras fontes que não é hidrelétrica, que não precisa apresentar mais nada. A anuência é dada automaticamente. Pessoal, enquanto não for resolver, tratado desse problema que você levantou, não tem eficácia esse artigo, embora ele esteja lá. Eu digo, eu, pra mim, se isso se faz em 120 dias, é um risco muito pequeno. E eu acho que a gente perde a grande evolução da resolução, foi esse dispositivo. Então, eu preferiria correr o risco e deixar do jeito que está, sem a precaução normativa, quase super válida, mas desde que a gente tenha um compromisso de fazer em 120 dias, do que fazer uma alteração profunda na resolução. E esse assunto tem uma discussão já de três anos. Eu sou o segundo relator, só comigo está há um ano e meio. Entendeu? Essa é a divergência. Mas, pra não retirar de pauta, nem ter pedido de vista, se a posição for a que está aqui da Aerotec, eu acompanho. Porque hoje tem algumas transações muito importantes, que elas só vão ser resolvidas depois que a gente aprovar essa resolução. Portanto, há uma divergência de mérito, mas eu não tenho o menor problema de acompanhar se for a posição da maioria. Ok? Então, eu sigo com o item, agora a partir do item 15. Os demais eu já expliquei. Foi criada a faculdade e o agente setorial dispensado de anúncia prévia, solicitá-la quando for necessária a superação de avaliação específica e adicionar a ANEL diante de caso concreto. Ou seja, às vezes o cara não precisa, mas ele quer. As áreas envolvidas na análise opinaram, baseadas em reiteradas deliberações da diretoria, que eventuais atrasos na Constituição não são impeditivos da transferência. Ou seja, a empresa só tem que assumir que sabe que está atrasada e se responsabiliza pelos efeitos desse atraso. Aí o item 17, agora a inclusão da certidão negativa de déficit trabalhista, com as devidas justificativas. Foi alterado o artigo que estabelece que precisa de prévia anúncia da ANEL a operação de dispersão. Ou seja, agora também é permitido, também aqui é chamado de diluição de participação, eu conhecia mais como pulverização das ações, desde que fique claro que é previsto, quem faz o pedido diz quem controla, o bloco que controla, ou se um controla, isso tem que ficar claro na anúncia. A CFF esclareceu que a anúncia da resolução contém listagem, aqui a área está pedindo uma delegação de competência da diretoria para que ela possa especificar mais as diretrizes do como fazer. Aqui eu concluo que isso deve ser tratado em processo específico, porque pode ser que se tenha até dúvida se isso deve ou não ser delegado, e a abrangência dessa delegação. Passo para o dispositivo. Diante do exposto do que cônjuge do processo 48.500.027.63.99.11, voto pela aprovação da resolução normativa, que estabelece procedimentos a serem adotados pelas concessionárias, permissionárias e autorizados serviços públicos de instalação de energia elétrica para obtenção de anúncia a transferência do controle setário e das outras providências, determinar a CEM, a CEM, coordenar a elaboração e interação com a SRG, SCG, SFG e SFF, e apresentar à diretoria em até 60 dias uma proposta a ser submetida à audiência pública de definição de participação na geração de energia elétrica em patamar relevante para a confiabilidade no ambiente contra a ação. Qual é o nível relevante que afeta a confiabilidade do seu segurança? Aqui o termo comum geral previsto no inciso 4 do artigo 5 da resolução normativa, bem como viabilizar a disponibilidade de instrumentos e fluxo de informações necessárias ao desempenho facilitado das atividades de fiscalização da SFF, quanto às operações de que trata o referido inciso em face da definição elaborada. Certamente esse item D foi escrito pela SFF, está muito elaborado. É o voto. Está elaborado que eu não entendi. Está sendo elaborado que está difícil de entender. É discussão. Não entendi. Eu converso por aí, eu não entendi exatamente. Isso é aquilo que você tinha falado? Está dando 60 dias para cumprir a sua contribuição. Mas aí seria a CEM? Porque, entendeu, o que vai ser preciso, qual é a participação relevante no mercado? Ou seja, talvez a coordenação não seja da CEM, seja até da própria SFF. Mas a participação relevante aqui é da CEM, que é a CEM que tem essas informações. Porque eles fazem aquele controle dos atos de concentração e tal. Então já tem essas informações. Mas acho que é melhor ainda sobre a coordenação da SFF, que é assim mais a mais. Eu sugerei isso. Quem sabe toda a história, senão acaba que vai ser colocado o outro, para ter que entender mais o espírito da resolução, acho que é mais com essa SFF mesmo. Edivaldo, eu não tenho nenhuma divergência com o seu encaminhamento não. Até porque eu acho que não é ruim que esse tempo fica, vamos dizer assim, contra a ANEL, para a gente agilizar. Porque essa norma, já tem um tempão que isso está sendo discutido, ela tem a sua complexidade. E essa sugestão, essa contribuição como você comentou, ela não é simples mesmo não. Quer dizer, porque ela tem duas variáveis importantes. A questão é de saber qual é o volume, a relevância, como está dito aqui, que justifica esse caso ter esse tratamento diferenciado. Mas principalmente, por isso que eu acho que talvez seja mais apropriado da SFF, qual é a forma de analisar o método, se essa doença deve ser concedida. Então, eu acho que é melhor que seja assim mesmo. Até porque, como você falou, acho que o benefício, o custo, vamos dizer assim, é melhor manter a norma como está. Até porque é um aperfeiçoamento, porque se a gente for olhar o histórico desse movimento, não é um histórico que nos preocupa. Até porque, certamente, o movimento dessa natureza, no nível, pelo menos que é a minha preocupação, o próprio comprador vai... O mercado tem o autocontrole. Vai ter o autocontrole. Quer dizer, na verdade, o Anel não pode, eu acho assim, abrir mão dessa prerrogativa de analisar, porque isso pode ter movimento que depois o Anel não consegue tratar. É sempre mais difícil, quando você tem uma questão societária, você agir depois do fato já consumado, é muito mais complicado. Por isso que eu acho que a análise prévia é sempre mais recomendável, mas nos casos que justifica a análise prévia, e desde que a análise seja realmente substancial para justificar a questão. Então, eu acho que esse prazo, agora, eu também estou igual àquele outro das contribuições prévias, estou para ver esses 60 dias aqui acontecer, viu? E aí eu acho que vale também aquela mesma sugestão de sortear logo o diretor, O diretor pode ser meio que o guardião dessa questão também, né? É, eu acho que todo mundo entendeu, o que o Romeu está dizendo, é melhor deixar a resolução aquela que foi, resultou da audiência pública, sem a contribuição dele, e a gente ter o prazo para fazer o aprimoramento. Eu também acho, acho que a turma, se for influenciado muito pela minha impressão, o que o Romeu quis dizer, eu não sei se vocês avaliaram, que isso é difícil fazer, que 60 dias talvez seja pouco, entendeu? É isso que é melhor colocar um prazo que a gente possa cumprir, como 90 dias, e a gente trazer isso para cá, depois de audiência pública e tal, nos 120 dias. Acho que é mais razoável para a gente ficar alterando esse prazo, e aí, em seguida, se ficando aprovado, é bom que, no decorrer da semana, alguém já cuide de instruir o processo para sortear o novo diretor, relator. Eu acho que, assim, condições normais de temperatura e pressão, acho que não teria nada contra esse encaminhamento, não. Mas eu tenho dúvida se a área técnica ia ter sucessoria, não tem mais, pensaram mais na questão do momento que a gente está vivenciando. Ou seja, nós estamos com um conjunto grande de usinas, de poucos agentes, com problemas muito críticos, em termos da efetivação desses empreendimentos, e com uma grande negociação no mercado de venda desses ativos, de tudo, e o Daniel está deliberando e vendo, precisa de fiscalização. No momento que eu autorizar isso aqui, eu já estou dando uma anuência prévia para todos esses movimentos sem um controle da agência. Então, eu tenho um pouco de receio que, nesse momento que nós estamos vivendo, ou seja, que a gente tem, de fato, quer dizer, o que a gente está colocando, essa sugestão, doutor Romeu, é que a sugestão até que já entrou até nos nossos editais, a gente permitiu uma concentração muito grande de empreendimentos na mão de um grupo pequeno de empreendedores, de empresas, e isso acaba colocando em risco a realização desses empreendimentos. Ou seja, criando todas aquelas regras ali de garantia, de segurança, de evitar essa contratação, ou seja, verificar se o empreendedor tem porte para, por exemplo, em um determinado leilão, vender, por exemplo, um volume muito grande de usinas. Então, nesse momento, eu tenho dúvidas. Eu acho que é um risco grande que a gente coloca se não deveria realmente manter em suspensão esses dois itens, que eu já tenho um monte de avanços aí grandes que tem nessa nossa resolução. E aí, realmente, tentávamos recorrer com isso aí mesmo, mas manter um pouquinho mais de segurança. O grande problema é que suspender eficácia é manter como está. Só das duas, não. Porque tem as outras... E pela regra atual, não. Manter como está a análise desse caso se você está preocupado. E manter como está a gente só olha as certidões. Entendeu? Aí não tem muita eficácia a manter... Sim, mas eu olho antes. Mas quando eu olho, eu olho... Mas não olha como o Romeu quer, que é essa a preocupação. Sim, mas nos cabe olhar. Porque hoje se o cara chegar aqui e pegar para a CFF, olha, estou transferindo isso aqui, como o meu jeito do cara olha se o cara tem débito no setor, tem não sei o que e tudo mais, está todo mundo pendurado aí. Está devendo tudo. Então, eu acho que tem um risco grande. Não, eu concordo. Mas tentando ajudar no argumento do Edivaldo, é isso mesmo que é a minha preocupação. Eu acho que só tem eficácia, isso que nós estamos dizendo, se ele vier acompanhado de uma melhoria na análise, principalmente da condição da economia financeira, que permita eu, de fato, fazer esse filtro. Eu acho que o Edivaldo está dizendo, hoje o filtro que é feito é um filtro com uma malha maior do que essa porta. Então, passa muita coisa, porque não é ineficiência da área, não é isso, é porque a regra aponta nessa direção, inclusive o próprio edital. Você falou, nós estamos em uma linha de aprimoramento. Mas quando você faz a análise de certidões, certidões ainda pode pegar alguma coisa que o cidadão estiver, totalmente inadimplente, ele tem dificuldade com as certidões. Mas eu estou entendendo, veja-se, aliás, aproveito para fazer um parênteses. O que está dispensando de anuência prévia, mas ele só pode transferir se atender as condições. Tem uma série de condições para serem atendidas. Eu digo o seguinte, não precisa da ANEL dizer que está autorizado, mas para que ele faça, ele tem que estar de emprego com todas as obrigações. É isso, né? Ele tem que juntar lá no dossiê que vai ficar à disposição da fiscalização essa condição. Então, aí, quando você fala na análise da condição econômica financeira, aqueles índices tradicionais de liquidez corrente, que não tem a capacidade de avaliar. Então, é por isso que eu estou dizendo, Nelson, que talvez, assim, não seja tão eficaz essa questão, porque nós vamos continuar analisando até que a gente revisite essa metodologia, mais ou menos da mesma forma que nós estamos fazendo hoje. E o que faz diferença é que não vai ter que ter um ato da ANEL, mas para ele fazer, ele tem que atender as condições. E, se não atender, quero crer que a operação não é válida, não é qualquer coisa parecida. Mas como é que é, Romeu? Não vai ter um ato da ANEL? Não, quando dispensa de anuência prévia, quer dizer, na verdade... Você fala, nós não vamos ter aquele ato que autoriza ele a fazer. Primeiro faz e depois a gente reconhece. Esse que é a dinâmica. É, primeiro ele... Pode ficar lá, se a gente quiser ir, quer dizer, uma fiscalização, ele vai montar um dossiê, vai ficar com ele, que eu estou entendendo, a nossa fiscalização vai lá ver se ele fez aquilo de acordo com... Quer dizer, as condições, eu entendi assim, Edivaldo, as condições que ele precisa atender são as mesmas. Tendo anuência prévia ou não. A diferença é que, naqueles casos que ele só pode fazer com anuência prévia, tem que ter um ato da ANEL. No outro ele vai fazer, atendendo as condições, e vai guardar aquele processo, aquele dossiê, deixar a disposição da fiscalização. A qualquer momento a fiscalização pode aferir se ele fez. Eu pergunto, se é isso mesmo. É isso mesmo. A gente está eliminando a anuência prévia. Esse é o tal anexo que deve ser atendido, são essas condições. Eu vou... A proposta aqui de aprimoramento é para desburocratizar e eliminar essa etapa da anuência prévia. Isso. E o resto, na linha do que o Romeu colocou. Então tem que ter o ato, e naquelas casos que não tem que ter, a documentação tem que estar à disposição da fiscalização, para a qualquer momento ser avaliada. Tem uma votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu não fico um pouco ressabiado aí, mas então eu já preciso me convencer, vou votar aí com o relator. Vai votar a fé, né? A gente decidiu pela aprovação da resolução que estabelece o procedimento de ser adotado pelos concessionários e prevencionais autorizados de serviços de instalações de energia elétrica para a obtenção da anuência das ferramentas de controle social e tal e das outras providências. Também determina, então, sobre coordenação, então, da SFF, né? Isso, isso, em 90 dias. SF coordenou a elaboração com a interação com a SEM, CRG, SCG, SFG e apresentar diretoria com 90 dias. 90 dias, uma proposta submetida à audiência pública para... Talvez para ser submetida à audiência pública, isso é menor, hein? Ah, aqui ainda é para ser submetida à audiência pública. Acho que melhor manter a 60 dias. É melhor deixar os 60. Bem, aí, o prazo, eu estou só dando o meu filho. A área, o que a área acha? 60 é adequado? Para colocar em audiência pública está bom, né? 90. O senhor Araújo pede 90. Render, né, o apelo do doutor Araújo. Aqui tem que ser o... Tem que ser o fio de bigode. Eu comprometi os meus poucos aqui com o diretor-geral. Você tem bastante, né? Respetar os cabelos brancos dele, até em relação ao meu também. O doutor Araújo vai ganhar muito ponto se ele tiver 90 e apresentar em 60. Pode ter aquela regra... A gente pode ter aquela regrazinha. Isso aqui nem decfec, né? Não é meta, é limite. Vou fazer uma menção aí depois, igual aquela que o Julião fez para o Vera no voto dele. Então, também, o prazo, então, de 90 dias para submeter a propósito de audiência pública, definição da participação da geração de energia elétrica. Agora, isso resta aí, você precisa ajustar aí depois, que realmente ficou difícil para entender o que era isso aí. Não tem que redigir, não é? Tá bom. Item 19. Processo 48500-1040-2011-25. Resultado da audiência pública nº 51-2011, realizada com vista a acolher subsídios para o Manual de Monitoramento e Fiscalização da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis, CCC. Relator e diretor Edivaldo Alves Santana.